Salve, salve, meus chacalakers! Hoje estamos de volta com a série das estreias das grandes lendas da NBA. Nessa era moderna do boom chacalaka, já tiveram vídeos dos debuts de Stephen Curry, Magic Johnson e Hakim Olaju. E se voltarmos mais para o início do canal, teve de Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar, LeBron James e dele, Michael Carter Williams. Agora chegou a vez da resposta, The Answer, Allen Iverson, uma das estreias mais esperadas da história da NBA, depois da vinheta. Here it comes, boom chacalaka! Já vão se inscrevendo no canal para não perderem os vídeos inéditos que saem todos os sábados pela manhã. E compartilhem esse vídeo aqui com os amigos que gostam de basquete, por favor. Vida longa, boom chacalaka! Na temporada 95-96, o Philadelphia 76ers tinha como principais jogadores o ala Clarence Weatherspoon, o gigante Sean Bradley e um jovem Jerry Stackhouse. Isso não foi o suficiente para o time conseguir mais do que 18 vitórias e ter a segunda pior campanha da liga inteira. Porém, há males que vêm para bem. No sorteio para o famoso draft de 96, os Sixers tiraram a sorte grande e ficaram com a primeira escolha. Com ela, selecionaram o armador sensação da Universidade de Georgetown, Allen Iverson. AI se tornava ali o jogador mais baixo a ser escolhido na primeira colocação em um draft, numa liga até então dominada pelos homens grandes. Sua estreia seria no primeiro jogo da temporada 96-97, em um duelo entre Philadelphia 76ers e Milwaukee Bucks na Filadélfia. A transmissão não mostrou, mas eu ponho aqui para vocês os titulares desse embate. Pelo lado de Milwaukee, Sherman Douglas e o também estreante Ray Allen na armação, Glenn Robinson e Vin Baker nas alas e o pivô Andrew Lang. Pelo Sixers, Allen Iverson e Jerry Stackhouse no backcourt, os alas Clarence Weatherspoon e Derek Coleman e o pivô veterano Michael Cage. Bola ao alto e vamos aos principais lances de Allen Iverson no jogo. Antes de continuar o nosso vídeo, uma rápida pausa para falar da parceira do Buncha Calaca, a KTO, a melhor casa de apostas do Brasil. Se vocês quiserem fazer as apostas de vocês de uma forma confiável e segura, acessem o site da KTO. Lá dá para vocês darem os seus palpites não só em basquete, mas também em tantos outros esportes. Com o meu cupom, que é VAVO, está aparecendo aqui na parte de baixo da tela, vocês ganham 20% de bônus no primeiro depósito. Isso aí, façam os cadastros de vocês agora e se divirtam, lembrando, para maiores de 18 anos. O primeiro ataque do Sixers foi a primeira tentativa de arremesso da carreira de Iverson, que infelizmente para ele, acabou em um toco de Vin Baker e com Allen Iverson indo ao chão. Mas tudo bem, The Answer ainda estava se acostumando com a liga. Posse de bola para a Filadélfia e segue o jogo. Iverson recebe a bola de Derrick Coleman e puxa o ataque. Está pronto para os seus primeiros pontos como um jogador profissional. Eita, airball, 0 de 2. E o pior, no ataque seguinte ele toma o crossover de Ray Allen, chega a sair para fora da quadra e vê o adversário fazer a sua primeira sexta da carreira no melhor estilo. Lá vem Iverson, habilidoso, drible por trás das costas, jump shot. O que está acontecendo? Dois airballs em três arremessos. 10 a 6 para os Bucks e lá vem Allen Iverson de novo. Chegou a hora? Ah, chegou sim. Crossover em Sherman Douglas e na tentativa de enterrada, o ala dos Bucks, Vin Baker, acaba encostando no aro. Interferência. Então, esses são os dois primeiros pontos da carreira de Iverson. Meio anticlimático, mas valeu. AI corta por dentro do garrafão e procura um companheiro melhor posicionado. Ele vê Derrick Coleman e faz o passe. O ala corta o marcador e faz o arremesso de média distância. Essa é a primeira assistência da carreira de Allen Iverson. A segunda aconteceria logo na sequência. Passe mais uma vez para Coleman dentro do garrafão. Ele faz a cesta e sofre falta de Ray Allen. Scott Williams passa a bola para Iverson puxar o contra-ataque. Ele vai para a bandeja e faz a sua primeira cesta, onde a bola passa por dentro do aro. Quatro pontos para o calor. Dois minutos para o fim do primeiro quarto e Iverson puxa mais um fast break para finalizar com uma bandeja reversa. Seis pontos para ele. A torcida aplaude. Faltando 30 segundos para o término do período, Iverson dá lugar a Doug Overton e vai descansar no banco de reservas com o placar de 31 a 26 para Milwaukee. Após repousar até a metade do segundo quarto, Iverson volta para o jogo. Ele chama a jogada. Kikabola passa para Stackhouse, que finaliza com a bandeja. Terceira assistência para o armador de Filadélfia. Mas a quarta é que seria a mais bonita de todas. No contra-ataque, ponte aérea para Stackhouse novamente, que enterra de costas e leva a torcida ao delírio. Filadélfia encosta no placar e agora perde por apenas um. 43 a 42. Coleman para Iverson, que puxa o contra-ataque. A defesa abre e do alto do seu 1,83m de altura, o armador vai para aquela que seria a primeira de muitas enterradas em sua carreira na NBA. Aqui a transmissão quase cortou, mas com esse lance livre, Alan Iverson chegaria a 9 pontos na partida. Ele erraria o segundo. Alguns ataques depois, mais dois lances livres. Agora ele acertaria sim os dois, chegando a 11 pontos. Iverson ainda tentaria encerrar o primeiro tempo com esse floater, mas a bola bateu na tabela e não entrou. O placar no intervalo era de 58 a 51 para o time do Milwaukee Bucks. Na sua primeira metade de jogo na NBA, Iverson tinha 11 pontos e 4 assistências, chutando 4 de 9 nos arremessos de quadra. Vamos para o segundo tempo. Michael Cage para Alan Iverson, que arremessa e acerta a primeira cesta de 3 pontos de sua carreira. Já são 14 pontos no jogo. Mais um lance livre, 15 pontos. Coleman no post. A bola chora, não cai, mas Iverson vem para pegar o rebote ofensivo e fazer a cesta. 17 pontos. Mais uma vez Coleman. Agora ele vê Iverson embaixo da cesta e faz o passe. Finalização perfeita e 19 pontos para o estreante. AI para Stackhouse, que entra no garrafão congestionado, mas consegue a cesta. Quinta assistência de Alan Iverson. Mais um contra-ataque de Filadélfia e Iverson cruza a quadra para fazer a bandeja e chegar a 21 pontos em sua partida de estreia na liga. Baker faz o passe errado e os Sixers puxam mais um contra-ataque. Iverson, com calma e usando apenas a mão direita, completa mais uma bandeja. Já são 23 pontos para ele, 12 apenas no terceiro quarto. Mas Filadélfia segue atrás no placar, 79 a 71. McLean para Iverson, Iverson para Coleman. Agora são seis assistências para o camisa 3 de Filadélfia. Com 23 pontos e seis assistências até ali, Iverson sairia de quadra faltando dois minutos para acabar o terceiro quarto. A parcial após três períodos era de 87 a 80 para o time visitante, com Iverson, sendo cestinha do jogo até aquele momento, empatado com Lynn Baker. Faltando nove minutos para acabar o jogo, Iverson voltou à quadra. E nessa confusão pela bola, ele ficou com a sobra e acertou essa linda bola do perímetro, cortando a diferença para quatro pontos, 91 a 87. Iverson recebe de Coleman, dá o giro, vai para a cesta e é bloqueado por Andrew Lang. Porém, a bola já estava na descendente. 28 pontos para Iverson, e a diferença caía para um, 94 a 93. Nessa cesta de Derek Coleman, Filadélfia chegaria a passar à frente no placar, 97 a 96. Mas dali em diante, a bola simplesmente parou de cair. E Milwaukee voltaria a abrir uma boa diferença no placar. A próxima cesta de quadra de Filadélfia seria somente três minutos depois, com ele mesmo, Alan Iverson, que chegava a 30 pontos no jogo. Infelizmente, já era tarde. Milwaukee fecharia o jogo em 111-103, com 30 pontos e seis assistências do futuro Rookie of the Year, Alan Iverson. O outro novato da partida, Ray Allen, encerrava o jogo com 13 pontos e duas cestas do perímetro. Lembrando, Ray Allen seria o líder em bolas de três pontos na história da NBA, até chegar a um tal de Stephen Curry. Filadélfia encerraria a temporada 96-97, com 22 vitórias e 60 derrotas. Contudo, quatro temporadas depois, Alan Iverson seria eleito o jogador mais valioso da NBA e conduziria o time até as finais da liga, quando perderiam para os Lakers de Shaq e Kobe. Esse seria o auge da carreira de Iverson, que, posteriormente, encerraria a carreira com quatro prêmios de maior cestinha da temporada. Muito obrigado por me acompanharem mais uma vez por aqui e deixem sugestões de outros jogadores que tiveram boas estreias na NBA e que merecem um vídeo meu por causa disso. Um abraço para todos vocês e até semana que vem.